Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal de vídeos Telecélula. Hoje efetuaremos aqui o review rápido dessa máquina laser automática de remoção de tampas traseiras para efetuar também personalizações. Nós estamos falando da máquina Tuoli TL888. Vamos iniciar o processo de remoção da tampa traseira do iPhone XR. Inicialmente vamos posicionar o aparelho na nossa máquina. Vamos focar a máquina para iniciar a remoção da tampa. O legal desse processo é que o seu aparelho não precisa estar desmontado. Você não precisa correr esse risco mantendo o seu aparelho mais original possível. Então posicionado aí o nosso aparelho, vamos selecionar aqui o vetor da tampa traseira do nosso iPhone. Nós vamos ter duas opções aqui. Esse processo tem duas etapas da tinta da tampa e a remoção somente da cola que é efetuada no housing. Após selecionar aqui o nosso vetor, nós vamos posicionar o nosso iPhone de acordo com o laser do preview. Vamos ajustar aqui o laser de acordo com a nossa tampa traseira, observando as laterais. Se o laser está tocando somente no vidro, ele não pode estar passando aí para o chassi. Se ele estiver encostando no metal, você já corre o risco aí de danificar o seu back housing. Então ele deve estar posicionado corretamente. Vocês podem observar aí no detalhe. Vamos dar uma última ajustadinha aqui. Ok. Então vai iniciar aí o nosso processo de remoção a laser da tampa traseira. Para iniciar, você pode simplesmente clicar no botão Start. Ou então você pode aqui vir diretamente no programa e clicar em Print. Ok, então já iniciou aí. Essa máquina é uma máquina sensacional porque você pode utilizá-la aí tanto para a remoção de tampa traseira. Os iPhones que tem essa tampa traseira de vidro, a partir aí do iPhone 8, você consegue então remover aqui com essa máquina facilmente as tampas traseiras desses iPhones. Esse é um processo bastante complicado para você fazer manualmente, por causa do, além do risco de você danificar o chassi, você também pode danificar o flex de indução. Sem falar que também a cola é uma cola bastante dura, difícil de trabalhar. Você teria bastante dificuldade aí para remover a tampa traseira, os vidros estilhaçados, né? Então com essa máquina você consegue aí, através do laser, remover a cola e facilitar aí 200% o seu trabalho. Além disso, você poderá efetuar aí gravação de ferramentas, personalizações, diversos outros tipos de uso que você poderá efetuar aí com esse equipamento. Vamos dar uma acelerada aqui no nosso vídeo. Retornamos aí quando estiver quase finalizando. Transcrição e Legendas Pedro Negri Ok, pessoal, já está quase finalizando aqui. Vocês podem observar que o vidro já foi removido aí quase toda a tinta do vidro. A gente consegue observar aí que ficou a tinta somente onde possui o flex de indução. Então já foi removido aí toda a parte onde fica a cola da nossa tampa traseira. Vamos pressionar aqui o botão Open para remover aqui o nosso aparelho. E já podemos observar aí que foi removida toda a tinta do nosso vidro. Vamos então iniciar a remoção dessa tampa traseira, tá? Como a nossa tampa, nós pegamos aqui um aparelho, não estava danificado, não estava trincado. Então nós vamos ter que trincar essa tampa traseira, pois a gente não tem acesso aí com a espátula para remover esse vidro. Isso que torna a grande dificuldade aí na hora de remover manualmente sem ter um equipamento para remover essa cola. E agora então vocês podem observar que o vidro já sai bem facilmente. A tensão aí, pois ele ainda pode estar um pouco fixado aqui no nosso flex de indução. Então cuidado aí na hora de inserir a espátula para remover os vidros. Mas na maioria das partes você pode observar que o vidro se soltará facilmente. Nem se compara ao trabalho manual de remover esse vidro, né? Então vamos retirar aqui todo esse vidro da tampa traseira. Sempre com muito cuidado aqui com o nosso flex de indução. Vamos remover aqui esses últimos pedaços fixados aqui na lateral, pois ele não remove toda a cola aqui na lateral do nosso flex. Então você deve ir descolá-lo com bastante cuidado. Essa parte da câmera aqui é um pouco mais complicado, porque o vidro meio que ele entra dentro aqui da câmera do nosso housing. Então vamos utilizar aqui novamente a ferramenta para quebrar o vidro. Então vamos remover toda essa parte. Com a espátula mais fina aí a gente vai remover esse vidro aqui no cantinho da câmera, que é um pouquinho mais complicado. Ok. Removido então aí todo o vidro da nossa tampa traseira, nós vamos então retornar para o laser para efetuar a segunda parte da etapa aí de remoção da tampa, tá? Vamos aqui somente finalizar removendo esse restante, esse resquício de vidro aqui que ficou nas laterais, nas bordinhas. Ok. Feito isso, vamos efetuar aqui uma limpeza rápida, utilizando o álcool isopropílico e a escovinha antiestática. Com a flanela antiestática, vamos finalizar aqui essa limpeza. Ok. Então agora vamos retornar para a segunda etapa da remoção da nossa tampa traseira, que é a remoção da cola, tá? Então vamos posicionar aqui novamente o nosso iPhone sobre a máquina, certo? Então vamos selecionar aqui a segunda etapa de remoção da cola, tá? O layout do desenho é diferente. E após selecioná-lo então, vamos posicionar novamente o nosso iPhone. Junto à nossa máquina vai essa base aí automática para fixação do seu iPhone. Você pode pressionar o botão, automaticamente ela trava o seu aparelho. Então vamos posicionar novamente cuidadosamente aqui o nosso laser. E também, pessoal, você também pode efetuar aqui esse ajuste manual do foco, tá? A gente esqueceu de mostrar aqui para vocês, mas vocês podem efetuar aí esse ajuste manual. Ativando aqui a opção do manual, você consegue controlar aí a altura e ajustar manualmente o seu foco quando a máquina aí não consegue efetuar. Mas na maioria dos casos, quando é um smartphone assim, você vai conseguir posicionar automaticamente aí o seu laser, tá? Então vamos novamente efetuar aqui o ajuste automático, tá? Vamos só dar uma reconferida aqui no posicionamento do laser, já que a gente mexeu aqui na altura do foco. Ok. Então, efetuado aí o posicionamento, vamos iniciar novamente a remoção da cola com o laser. Vamos mostrar aqui no detalhe, na lateral. E vamos acelerar aí o nosso vídeo. Está efetuando aí a remoção da cola. Esse processo aí você deverá passar diversas vezes, tá, pessoal? Nós vamos repetir esse processo diversas vezes até que seja removida toda a cola da nossa tampa traseira. Você pode efetuar aí esse processo várias vezes, tá? Para que seja removida totalmente essa cola e você consiga passar o dedo e sentir que está liso a tampa traseira, tá? Então aí está o resultado da nossa remoção. Essa aí é a máquina laser Toole TL888 para remoção de vidros, diversos tipos de trabalho. Se você gostou, nós vamos deixar aqui o link do produto aqui na descrição do vídeo, tá? Você também pode entrar em contato com um de nossos vendedores nós vamos deixar também os contatos dos nossos vendedores para você tirar alguma eventual dúvida que você tenha em relação à máquina. Então é isso aí, pessoal. Era o que a gente queria mostrar. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal, marcar a opção do sininho para receber as notificações dos nossos novos vídeos, tá? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Música 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 Música